Cake Mara TV Stuck! C'est parti! Je suis né dans un pays qui s'appelle Algérie. Eu fui nascido em uma cidade chamada Oran, e essa Oran, que é do oeste de Algérie, é 50% Marocais e 50% Oranais. Então, eu cresciente em Marocais, eu cresciente em Marocais, então, eu tenho dois coutumes. Mesmo musicalmente falando, eu comecei com o Marocais. Eu não conheço muito, muito, muito de problemas na Holanda, mas um grande, 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 grande problema na Europa, é que tem que voltar à França. Isso são as coisas que a gente olha hoje, são todas as coisas que fazem os chefes d'Etat. Isso são todas as coisas que fazem a sociedade, é a-t-se o governo. E depois, se tirem os cheveu. A Holanda é francais. E há três gerações que foram nadas na França. Há um problema, há dois anos, há um fogo de todo em França, há um fogo de todo em França, por causa disso. E depois, eles se passam no mot, não é que a França. Depois, eles seguem a Beligia, a Holanda, a Angleter, porque agora, com o computador, eles se comuniquem. A Holanda, a Angleter, a Angleter, a Angleter, a Angleter, a Angleter, a Angleter, que é a França. Amém. 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 Il en connaît même pas chez lui, d'abord. Il sait que son père est des tambas ou son t Sverige duUmaroc. Mais, pour ce qu'il lui loin, c'est chiant-ils. Un flic Прource et regarde son passeport habitation sans-bорд leurs hommes. Comme auST, c'est l' counseling comme un Conseil inevitable derece. Você vai lá em casa. É isso que se enervou. Eles se revoltaram. Esse é o problema, o grande problema. Porque o Estado fez uma errada. É como a história também na França. Na França, esses homens, eles trabalham. Os grandes-parents que estão mortos. É a França que eles guardaram. Eles trabalham. Eles pagaram. Eles pagaram. E os impôts, eles eram franceses. Eles tinham seus papéis. Mas... E depois, eles levam os filhos. E os filhos, eles levam os filhos. Três gerações. Então, para eles, a França, é para eles. É para eles. É para eles. É muito bom. Quem você pode? Por um bom dia, meus avos sempre trêsUS. E eu morri só mais. É como ... É uma família. Então, os textos... É isso, eles trecem mesmo. Ele diz, sério, e realidade. Como que você tem? Espor que muitas letras de amor. De tudo. Boa noite. Amém. 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 E a experiência dos anos 80... ... e os anos 80... É meus anos 20! Mes anos longtemps! Long time, long, long time. But that's what we're talking about. That's why we're talking about the wolf. The wolf is the wolf. I'm sorry. There's one thing I'm talking about in the comments. He said he was fighting with Khaled, but he didn't say anything. You're not talking about that? No problem. Amém. 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 Amém.